Hoje a gente vai deixar ela amarela. Amarela, né? Amarela Grand Prix. Grand Prix, né? Mas só que, fala pra galera esse amarelo Grand Prix aí, Ferginho. Então... Já cobriu já. Rapaz... Vou esperar um pouquinho, ó, dar uma sentada. Se eu ver nisso, você vê ele faz isso daqui. Aí uma nivela. Pô, ela ficou baixinha, ó. Gente, olha a caminheta macia, ó. Hoje tá tudo colaborando. O tempo, não tem poeira. É verdade. Os mosquitos deram a trégua. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Estevam. Você está ligado na WKalil Garage. É sempre um prazer ter vocês com a gente aqui no nosso canal. Pessoal, vou pra mais uma atualização. Da FC Tuimbinha Amarelinha. Então se liga na WKalil Oficina Raiz do Brasil pra você chegar de líder. Já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada que acontece aqui. E vamos que vamos pra mais um capítulo. Fala, super gordinho. E aí, Estevam? Você tá bom? Muito bom. Super bom. Viu? Fala pra rapaziada, o que nós vamos aprontar aqui hoje? Hoje? Hoje nós vamos deixar ela amarela. Quem é amarela, né? Amarela Grand Prix. Grand Prix, né? É um laranja. Mas só que... Fala pra galera esse amarelo Grand Prix aí, gordinho. Então... O que que lhe parece? É laranja, né? Super laranja. Mas é o nome? Joga por lá. Aqui, por aqui. Aqui, por aqui. Aqui, por aqui. Mas tem que ser um... Eles pegam esses pedaços aí que pegou. Últimos detalhes então pra gente já começar a mandar bala em cima dela, né gordinho? Isso. Pessoal lá no vídeo que a gente mostrou lá aplicando Prime, falando assim... Mas vocês não vão arrancar a caçamba, vão arrancar... Arranca a caçamba que o pessoal meio apavorado, né gordinho? É que tava alinhando, né? Os meninos tava alinhando. Tudo certinho, entendeu? Pra não ter nenhum problema, nenhum perigo, né? Pra não acontecer nada mais pra frente. Exato. Então, aí alinhou tudo ela, tirou. Caçamba já tá no primer, né? Tá lá, atrás do capô ali, galera. O capô tá ali. E vamo que vamo. Vambora. Então é isso aí. Preparado, seu dedê? Sim. Super pronto? Super pronto. Mas então, pra começar bem. W Calil? A oficina raiz do Brasil. Então vamo que vamo. Fala assim, é agora. É agora ou nunca. É já. É já. Trasado. Tá lá? Trasado ele tá aqui. É, tá lá. Valeu. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Pode ser? Se inscreva no canal E aí Ah é? E aí 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 E aí